Mas aí, mas o quê? Aqui. Eu vou responder, né? Eu peguei o material, eu peguei o material que eu estou falando histórico. Certo. Porque, como atento, eu tive que conhecer. Aí eu fui estudar, né? E não avisar, eu peguei o material. Ele ficou com medo de ser disciplinado. Esse é o meu negócio. Ele ficou com medo de ser disciplinado. Não, eu peguei, mas eu peguei porque, né? Cheio de poder. Eu também peguei o material. Eu estudei em nove, né? Tanto que eu estou fazendo tudo, né? Não, não. Desculpa a expressão, né? Eu não acho mais mesmo. Mas são humanos com poderes, vocês sabem. Estão pegando imagens da igreja aqui. Santa Ceia da igreja. Já viram Santa Ceia? Que às vezes se faz a noite aí que apaga a luz, aí acende a tela. Estão levando-os lá pra ele uma vez e dizendo que nós estamos fazendo risa das igrejas. Mas nós estamos falando também. Você é bem sério. Não, porque eu falo comigo. Você é bem sério. Estão acusando a gente de Espiritismo. Não, porque eu estou falando agora. Estão acusando a gente de Espiritismo. Não, porque isso é um estudo, entendeu? Nós estamos fazendo risa aqui. Nós estamos se envolvendo com a igreja de Carvalho. Nós estamos presos na unidade de um homem. Aí, ao mesmo tempo que falaram isso, eu falo, é, mas também lá. Já está... o próprio grupo já está se dividindo também. Eles estão se entendendo. Gente, eu vou dizer uma coisa bem séria pra vocês antes de passar pra lá. É muito cuidado que eu acusar os outros não é prova de cristianismo. E outra, eu não tenho problema nenhum. Se a pessoa não acredita mais na Trindade, que ela vai ser movimento histórico. Que bom! Meus irmãos são católicos. Você acha que eu vou lá e falar mal deles? Não! A Bíblia me diz que se ele está lá, é pra mim fazer com que ele continue a chegar mais próximo de Cristo. Não sou eu que tiro meus irmãos na igreja católica. É no momento certo. Se eles estiverem em comunhão com Jesus, Jesus vai dizer pra eles que eles têm que sair. Mas eles têm que estar perto de Deus. Então, se o camarada está se sentindo bem no mundo da história, que ele vá pra lá. Agora, por favor, que ele vá. O grande problema do mundo da história é que eles querem ter uma outra igreja. Aí, mentem. Mentem. Porque se eu sou batizado numa outra igreja, eu não sou mais agendista. Sétimo dia. Sétimo dia. Sétimo dia é a Trindade. Aí, eles estão mentindo. Eles são movimentos históricos. Não é a igreja que a gente tem sétimo dia. Aí, eles estão mentindo. Aí, vem dentro da igreja agendista pra disseminar discórdia, ódio. Não, gente. Se ele quer ser batista, metodista, presbiteriano, se ele quer ser católico, que ele vá ser feliz. Por que ele não vai ser feliz? Vai ser feliz. Vai ser feliz. Vai, claro. Por que ele vai ser completo, né? Mas é aí que entra o grande problema. Como eu... Você já pensou? É isso que eu queria que vocês pensassem. Se eu acho que lá tá certo, por que ele não vai pra lá? É. Então, eu vou pra lá. Seja feliz lá. Certo? O problema do movimento, ó... Por que se chama movimento dissidente e qual o problema deles? É porque eles estão lá. E vocês sabem que eles estão... Dificilmente você vai ver esse pessoal fazendo trabalho funcionário. Ele só visita a casa dos irmãos pra colocar minoca na cabeça dos irmãos. Aí, eu só queria comentar um negócio sobre o ecumenismo, fazer diferença. Você tem que ser sal da terra ou não? Sim. Você tem que ser a luz do mundo ou não? Sim. Sal só é sal sem mistura. Sim. Eu vou te falar duas coisas que eu fiz. E aí, você vai dizer se é ecumenismo ou se é sal da terra. Eu era diretor da escola de... da Serra. Da escola de Betis da Serra. Fiz um programa sobre mensagem subliminária. Uma palestra que eu tenho sobre mensagem subliminária. O filho de um líder batista amou, copiou o CD e levou pra igreja dele. A diretora líder de jovens entrou em contato com o filho e disse que eu vim fazer um programa lá. Eu fui e fiz, dentro da igreja batista. Quando eu terminei o programa, o pastor me chamou. Olha os jovens caros doidos e tal, você vai voltar aqui. Falei, tá bom, quando? Num congresso jovem. Tá bom, top. Aí eu voltei. A igreja deles dá umas três dessas aqui em movimento. Muito grande. E é bem mais larga do que essa. Dá pra fazer três bancos nossos. Aí só que lá eles tem branco. Os bancos lá eram grandes e tal. Quando eu cheguei na igreja, eu tive que rir. Porque eu fui conversar com a líder de jovens e ela falou assim, Marcos, a igreja hoje tá uma bênção. Eu falei, eu tô dentro, tá cheio. Ela falou assim, ó. Do lado de cá, tem os irmãos batistas. Da nossa igreja e das igrejas vizinhas. Desse outro lado de cá, são os irmãos da Assembleia. Porque como o congresso era jovem, nós chamamos o... 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 Não, não é a juventude. O coral. O coral. O coral da igreja da Assembleia daqui da região do índice. Só que aí a igreja pegou um ônibus e veio a igreja, um ônibus, e veio um monte de carro de lá. Então, a metade é batista, a metade é da Assembleia. Aí eu fiquei rindo no meu canto e falei, Membro, sabe? É... Eu fiquei rindo. Eu falei assim, ah, meu Deus. Batista de um lado, Assembleia do outro, e o pregador é a igreja. Eu falei assim, vamos tirar uma foto de mim e vamos falar da companhia. Entendeu? E aí, antes de eu entrar, aí é claro, muito deles com bateria, não sei o quê. Aí eu fiquei lá no meu cantinho. Aí eu fiquei assim, Senhor, se alguém me tirou... Não, sabiam. Representaram. Estou diretor da Escola de Registro e tal. E... Eu falei, vai ter irmão que vai tirar foto minha pra falar mal de mim depois. Aí eu fiquei lá no cantinho. Mas depois eu peguei no microfone na frente de todo mundo. Isso é o quê? O que é comunismo? Não, não. Qual foi a mensagem que eu peguei lá pra eles? A nossa. A nossa. Não. A primeira foi a mensagem que eu peguei nesse dia do Congresso. Foi sobre sexualidade cristã. E eu peguei o que nós pegamos pros nossos jovens, na igreja, pros batistas e pros assembleianos. A gente é todo mundo, né? É todo mundo. Isso é ecumenismo? Não. Fala. Eu vi que vocês... Então, só pra me fechar a história. Era... Aí eu saí da Serra pra Campo Grande. Queria visitar uma igreja da Assembleia. Aí eu... Eu toda hora esqueço da câmera. Eu gosto de ficar meio pouco. Aí... Tava o diretor de escola de... Escola de Ventil de Campo Grande. Precisava visitar o meu irmão. Aí o meu irmão foi lá na igreja. Ele era presbítero da Assembleia de Deus. O nome dele é Wellington. Era presbítero da Assembleia de Deus. Ele foi lá. Começou comigo. Colocou o filho dele. Aí eu conversei com ele falando que o filho fez o trabalho na igreja. Irmãos, ele convenceu o pastor dele. Ele pegou a casa do pastor da Assembleia. O pastor da Assembleia convocou todos os líderes de lá que eles tinham uma reunião. Uma igreja lotada, central, só com liderança de toda a região de Porto Santana. Só ele pegava virando. Mas Cariacico pegava quase toda a Cariacico. Os líderes só diácono, presbíteros, pastores. E adivinha quem entrou na igreja? O Adventista. Fui lá na frente, na igreja da Assembleia, pra falar pra liderança da Assembleia. Eu falei 30 minutos sobre a importância da educação Adventista, da educação cristã. E alguns irmãos foram pra escola Adventista. Você acha que a bênção acabou aí? Não. Deixei de ser diretor da Escola de Campo Grande. Seis vezes depois, um camarada me liga. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo? Você tá fazendo falta aqui e tal? Você tá, tô assim e assim e sabe? Quero te fazer um convite. Eu falei, não, tudo bem. O convite deve ser pra me pregar. Tá, pode falar, olha. É, Marcos, porque... Mas é o seguinte, esse convite você não pode negar. É pro próximo, é sem ser esse sábado ou outro. Eu falei assim, não, mas o próximo sábado eu tenho um compromisso de manhã e à noite. Eu só tenho um pedacinho da tarde. Ele falou, não, mas esse você tem que cumprir. Eu falei, o que que é? Aí eu perguntei, qual é o sermão que você quer? Ele falou, não, mas sermão. Não, mas porque é o meu batismo e da minha família na igreja de Betis de Porto de Santana. E eu quero que você esteja lá porque você foi importante pra gente vir à igreja. Amém! Abriu a igreja, é como o que tem o comunismo? Não, irmãos. Aí eles vão falar que é aproximação. Eu queria que os irmãos da nossa igreja fossem próximos dos nossos filhos. Não é? Porque quando é da minha igreja, ele fala que é irmão, né? Então, próximo dos nossos primos. Nossos primos de outras iluminações. Que se fôssemos próximos, nós iríamos visitá-los. E eles iriam nos visitar. E como eles podem ouvir a verdade se nós não pregamos? Como que eles podem saber como é concurso se você não vai lá e eles não tem aquilo? Agora é claro, quando você visitar alguém, tem o objetivo de salvar. Agora, vamos começar de novo, porque já tanto a mão no editor, já tem o clipe lá atrás. Vamos lá, vai lá o de amarelo. O que você tem? É isso que eu ia falar, pegando no final, o que você vai achar aqui? Bota mais poucos minutos. Eu acho que a gente tem que ter um pesador, não é? É, eu vou só acrescentar dizendo assim. Eu acho que a gente pode, como ouvinte, ouvir e entender o que é bom. Né? Porque eles tem muita coisa para você. O texto é muito de Jeová. Tem a gente ensinar ou não tem? Tem. Trabalha no funcionário deles, irmão. Tem a gente. A irmã, por exemplo, é jovem que cuida da água, não é? Já. 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 exército que mata seus perigos a pessoa está machucada por alguma doença na família a pessoa está com dúvida porque não conseguiu entender toda a verdade a pessoa está fraca na fé e a igreja em lugar de lá, colher trazer, visitar orar, ela prefere exotar essa pessoa então você que é líder você que é vencedor da igreja não permite que isso aconteça perto de você você não pode ser o exército que mata seus perigos os exércitos normais é como uma pessoa da ferida colocada no centro local de proteção quem está sofrendo a receber seus perigos a receberem proteção, receberem carinho receberem atenção ok? não é você ir lá para ficar ouvindo as doutrinas deles por exemplo, eu deixei na família todinha numa igreja lá na Thaís e vim para cá eu não vim para discutir com ninguém eu vim para tirar as dúvidas de quem tem se alguém já uma vez quando você me disse não, eu não tenho dúvida eu creio que não existe o Espírito Santo eu não vou perder tempo com ele ele não tem dúvida eu deixei ele como eu tenho dúvida eu não tenho dúvida que o Espírito Santo deve ser a pessoa da tridade então não adianta ele vir falar aquilo é mais fácil forar por ele só entrega para o Espírito vocês entendem? não é assim você condenar a pessoa eu vou dizer para vocês vocês sabiam que uma das pessoas que participam desse movimento de incidentes duas delas três delas por exemplo um deles Vaguinho era de boa vista olha, eu acho que aquele camarada tem um caráter que eu gostaria que muitos irmãos meus tivessem de igreja ele tem caráter só que ele acha que aquilo é certo eu sou grande eu sou amigo de Deus de Paulo e Espírito toda vez eu falo pela família dele mas eu não concordo com as notícias dele e Del Branco eu aprendi a ser Diácono junto com ele adoro o Del Branco adoro o Del Branco e ele gosta de mim se você for encontrar com o Del Branco e perguntar sobre mim ele vai me dizer não, o menino lá ele só chama de menino porque ele me viu com 17 anos e entrou na igreja eu aprendi a ser diácono por ele eu respeito muito oi Del Branco mas as ideias dele hoje eu não posso compreender então assim a gente conhece as pessoas convive com elas o Chalek também o Chalek eu acho o Chalek ele é um bom comunicador ele sabe passar uma mensagem entendeu eu não tenho tanto convívio com ele os outros dois é porque eu convivi com eles sabe eu convivi, vi o caráter deles vocês são pessoas de bem só que eu gosto deles mas eles não não tem a mesma linha que eu que bom vou olhar por eles tá deixa ela falar é porque assim nós somos muito recentes né a gente então ela não tem assim ela não tem gente muito pra saber quais são as características de um ato apostatado que é realmente apostatado que é realmente a gente tem que entender as vezes que a gente vai falando vai falando vai falando é muita informação e é muita informação e é notável e ó esses encontros assim eles são assim várias pessoas elas vão alguns vão pegar muita coisa outros vão pegar menos por isso que a gente gosta de gravar pra depois poder assistir o que que é apostasia? apostasia seria o seguinte eu vim à frente e falei Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo e aí desci as águas batismais é falei sobre a não eu reforma de saúde que eu falei que não comerei carne de coco não comerei a coisa daqui a um ano que eu posso me apostatar o que que é apostatar? é deixar de ter essas coisas então por exemplo daqui a um ano eu posso estar comendo carne de coco agora tem uma coisa tem diferença entre uma pessoa que está dentro da igreja tomando café comendo um hambúrguer ali que é misturado com coco e boi e essa pessoa do movimento exidente? não só tem uma diferença se essa pessoa sair do movimento exidente fica lá ok agora se ela tentar vir aqui dentro para tirar algumas pessoas aí tem uma série que ela deve se pensar porque quando eu tiro eu testigo Deus da pessoa isso não serve você colocar dúvidas sobre o relacionamento seu para com Deus por exemplo o meu irmão é católico quando eu tenho brechas eu converso com eles mas eu não vou destruir o que eles creem eles tem que crer em Deus e se eles não conseguirem enxergar algumas coisas eu tenho que abençoá-los para que eles sejam bons cristãos lá na igreja católica porque se eles forem bons cristãos lá com o Espírito Santo poder amado de uma forma poderosa a Bíblia fala que o próprio Cristo vai falar sai dela o povo meu e aí se meu irmão está lá filho de Deus ele vai sair então eu tenho que fortalecer a fé das pessoas não quebrar a fé das pessoas vocês entendem onde é o grande problema do movimento exidente? é quebrar a fé eu não posso quebrar a fé das pessoas se elas são espíritas deixa ela ser espírita não quebra a fé dessa pessoa só se você puder trazê-la para cá mas se você não pode é chutar a santa não é chutar a santa por quê? não isso é um desespero é falta de caráter isso é falta de caráter a gente quebrar o creme por exemplo a igreja adventista não crê que o homossexualismo seja uma coisa bíblica nós acreditamos homem e mulher só que tem uma coisa eu eu não estou pedindo liberdade de expressão eu não estou pedindo liberdade religiosa então da mesma forma que eu tenho o direito de dizer que o homossexualismo não é certo eu tenho que aceitar uma pessoa que é uma pessoa que que se diz homossexual dele dizer o que ele pensa é liberdade de expressão ele pode falar o que ele não o que não pode fazer é ele querer calar a minha boca ou eu calar a boca dele liberdade de expressão para todo mundo eu não creio como ele mas eu tenho ele tem o direito de falar de se expressar e de ser quem ele quiser porque agora a próxima coisa Deus deu o intervento a todos nós nós seremos condenados pelo que fazemos dele mas ele deu o intervento então quem é você para tirar o intervento de alguém nem dos seus filhos você pode tirar nem dos seus filhos você não pode ser o Deus dos seus filhos você pode guiar os seus filhos você pode andar com eles dar o exemplo para eles mas é eles que vão escolher a que Deus eles vão servir tantos tantos que a gente conhece que são pais dignos dentro da igreja mas não está fora da igreja você não pode ser Deus para os outros pregantes de ir para lá entendeu o que é que apostasismo mais ou menos crítica crítica algum serve pastor assado no almoço algum serve pastor assado com ancião assado na hora do almoço pastor como é que fala naquele pique fatiado pastores fatiados anciões fatiados eu espero que eu não fui servindo hoje na mesa de ninguém que eu não fui fatiado na mesa de ninguém existe uma frase que diz assim qualquer idiota incompetente pode pegar uma pedra e atirar com uma vidraça mas não é qualquer pessoa que pode deixar uma vidraça no pique eu por exemplo não sei limpar a vidraça não sei entende então eu não consigo limpar a vidraça mas eu faço jogar pedra ninguém quer fazer então assim qual é o forte é a pessoa criticar critica o tipo de música critica o tipo de vestimenta nada está bom nada está bom e outra se eu olho no meu umbigo eu passo paro de orar o teu o problema é que quando a gente olha no meu umbigo dos outros a gente não olha para o nosso então esse Paulo diz uma frase que eu acho excepcional quer ser um bom cristão pare de olhar para os outros e brilhe com você mesmo sábado que vem você tem que ser melhor do que você foi de sábado entende? aí o outro sábado você tem que ser melhor do que você foi então se um dia você é melhor do que você foi no dia anterior então por exemplo se hoje você falou mal da vizinha amanhã não fala menos aí depois amanhã fala menos ainda aí chega daqui uma semana você não fala mais mal começa a falar bem leva um pão para ela começa a olhar para ela essa é a compreensão que brinca com ele mesmo e consegue conter com as pessoas hoje eu acho assim o grande problema é a solidão é a solidão você já viu tantas pessoas com a vontade da vida? por que isso? elas não estão bem elas não estão bem com a sua própria mente nem com os outros se nós convivêssemos mais olha irmãos a igreja tinha que ter um almoço com todo mundo pelo menos uma vez ao mês comunhão comer junto brincar junto pelo menos uma vez ao mês vocês tem o espaço lá atrás olha um dia vocês capinam tudo ali tudinho não é verdade? põe os bancos lá e come tudo aqui na igreja ou vai para a casa da irmã Zezé lá terraça né faz lá mas é verdade comer como com o minhão é comer com alguém é sentar para comer aí eu estou espiritual eu tenho meu material mais uma respondida?